Airdrop da BitTorrent pagou direto na plataforma da Binance Sonho Bitcoin que fala com vocês é o Ivan, deixe seu like, se inscreva no canal Esse vídeo vai ser para lembrar vocês que a BitTorrent pagou E também vou falar um pouquinho sobre os meus tokens e as minhas criptomoedas que eu mantenho em hold Beleza? É isso aí, você quer ganhar dinheiro, vem comigo, bora para o vídeo Pessoal, então deixei para vocês aqui aberto a minha carteira ao vivo para vocês Dentro da Exchange Binance, ou Binance Então aqui a gente que tinha tokens da Tron, eu tinha 14.454 Recebemos aí 1.586 tokens da BitTorrent É um valor baixo, 46.000 satoshi, que equivale a 6 reais apenas Mas é de graça, tá? E esse token pode se valorizar e a gente pode ganhar dinheiro Então se você participou da Adopt da Tron, entre na sua carteira aqui da Binance Que você já vai ter os seus BitTorrents depositados Então aqui pessoal, eu tenho um valor estimado de 1.49 Bitcoins dentro da minha carteira Essa aqui é a minha carteira principal, onde eu tenho mais valores Mais ou menos 80% a 85% de tudo que eu tenho em criptomoedas É o que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Valor estimado aí 5.400 dólares Beleza? Então eu tenho aqui a famosa PundX, né? Projeto fantástico VeChain, que para mim é top 10 projetos aí para ganhar dinheiro em hold A Tron, que a gente sempre recebe a AirDrops A Cardano, que para mim é o projeto top 3 aí Que vai ter um sucesso bem grande Quando eles trouxerem a tecnologia Proof of Stake para dentro do projeto, tá? Essa VTHO é a da secundária da plataforma VeChain Então se você tem VeChain, você vai ganhar a VTHO em hold, beleza? Lembrando que a PundX também, você ganha 5% de tudo que você tem em PundX dentro da Binance Então se você tem qualquer valor aqui dentro, todos os meses você vai estar ganhando 5% O ano passado era 7%, agora é 5%, vai diminuir para 3%, para 1% e vai diminuindo até 2022 Então a Binance está com essa parceria com a PundX A Zilliqa é uma moeda que tem muito a crescer, tá? Ela alcançou um preço muito bom, ela caiu bastante Então se ela voltar ao preço que ela era antes, algum dia Quem tiver a Zilliqa hoje vai ganhar muito dinheiro O projeto da BAT, eu acho muito interessante, o navegador deles Então eu sempre tenho esses projetos novos com o foco na comunidade Para quem não sabe, um dos donos da Firefox é o dono da BAT Que é o da plataforma lá, daquele navegador deles, beleza? Eu esqueci o nome agora Polymath, excelente projeto BitTod a gente recebeu Esse da Ion, eu não tenho muito conhecimento Mas é um token que caiu muito Então sempre que alguma coisa cai muito Ele tende a subir muito depois Então a gente compra, né? É meio... não é muito profissional fazer isso, tá? Porque não tem nenhuma análise gráfica Mas é o que eu faço, beleza? Peço para que ninguém faça o que eu estou fazendo Não é indicação de investimento Eu estou mostrando as minhas moedas E falando o que eu faço, tá? Esse daqui, ó Da Shen É um token que está muito ruim, tá? Ele caiu bastante A equipe dele está com sérios problemas Mas eu mantenho ele aqui Como eu tenho pouco, ó 0,01 apenas Eu aceito essa perda caso aconteça, beleza? A Nano, todo mundo conhece Tenho 669 Nanos, tá? Não preciso nem falar muito dela Esse aqui do Tether Eu tenho eles pra... Eu estou aguardando a queda do Bitcoin Então se o Bitcoin cair Eu vou comprar mais Bitcoins Então eu mantenho aqui em Stablecoin Pra eu poder aproveitar a queda Então sempre que você tem dinheiro Você compra uma Stablecoin Porque se o Bitcoin cair Todas as moedas caem junto, né? Então você vai comprar as moedas lá embaixo Então se você tem, sei lá 10 mil reais investidos aqui em moedas Você tem que deixar pelo menos, sei lá 10%, 5% em Stablecoin Pra você aproveitar possíveis quedas Ontology Projeto fantástico, né? Também é parceria aqui com a One Chain E com a New, tá? Então são projetos aí asiáticos que eu gosto muito A LIS também é uma blockchain 2.0 Todo mundo já conhece Excelente EOS também passou por alguns problemas Mas parece que deu uma estabilizada, né? Então aqui, ó Everypedia E essa EOS Network E essa Atidion E essa EOS Space Eu ganhei de um hard drop Quando a gente tinha aqui, ó O EOS no ano passado Então se você tinha EOS Você ganhava esses 4 tokens, né? E eu felizmente ganhei Então aqui, esse token aqui Também da ONG É derivado aqui da Ontology Então se você faz o hold da Ontology Você também ganha esse Observe aqui Muitos tokens Você faz o hold e você ganha, tá? Então a Binance é uma excelente plataforma Por causa disso Na minha opinião é uma melhor action Ethereum Eu tenho 5.8 ETH Eu estou aguardando, né? O fork da Constantinopla Que eu acho que vai ser uma grande moeda Então eu tô holdando esses ETH Pra poder receber o fork Essa ADD também recebia em airdrop Mitone em airdrop Dash Eu tenho 4 Dash Gostaria muito de ter 1000 Dash Pra eu fazer um Masternode Mas o valor é absurdo Então a gente vai juntar aos poucos De repente daqui a 10 anos A gente tenha Binance Coin Eu tenho 3 Binance Coin apenas Deveria ter mais Que esse projeto aqui Da Binance Tem muito a crescer Eles vão usar muito Esse token utilitário Pra várias coisas Então o token da Binance É sensacional Vocês podem ver a alta deles Exponencial nesses últimos dias Então basicamente Essa é a minha carteira Tem moedas que eu deveria ter Aqui também Como a Dequed Como o Litecoin E como outros projetos Aqui, tá? Mas o dinheiro tá curto Né, pessoal? Então a gente não consegue Ter tudo que a gente quer Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Esse não é vídeo de airdrop Eu apenas Informei vocês Sobre airdrop recebido E mostrei os meus ganhos Aqui na minha carteira Da Binance Beleza? Então espero que tenham gostado É isso aí Muito obrigado Valeu! Tchau! Tchau!